com os ventos e mania na Guari, todo o Alto Paranaíba. Seja bem-vindo. Bom dia, Lourival. Bom dia, ouvintes da Rádio Vitoriosa. Bom dia, ouvintes do programa Manhã Vitoriosa. É um prazer poder falar novamente com você, Lourival. E queria começar dando uma boa notícia pra você. Eu tava com dúvida se eu ia poder ir à Uberlândia amanhã por causa da Covid. E hoje eu fui comunicado pelo médico que eu fiz o exame e deu negativado. Então significa que eu estarei em Minas 100% livre do Covid. Mas ainda se tiver aglomeração, vou utilizar a máscara para evitar, sabe, abuso com a doença que a gente ainda não conseguiu debelar. Mas é um prazer, é um prazer voltar ao Uberlândia, é um prazer conversar com você. É um prazer conversar com o pessoal do Triângulo Mineiro. Estou à tua disposição, Lourival, para qualquer pergunta que você queira fazer. Só queria te falar que você tá percebendo que eu tô um pouco rouco ainda. Então eu vou falar um pouco mais baixo para não forçar a voz. Isso deve ser sequela do Covid, na verdade. É verdade. Primeiro, parabéns pelo casamento. Agora um homem casado como eu, como senador Lourdes Salgado. A gente, somos felizes. Que Deus abençoe essa família, tá bom, presidente? Ah, você sabe que quando eu começo a namorar, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, se a fé é pra casar. Eu não gosto de ficar enganando filhos dos outros, não. Tá certo aí. É como eu. Homem sério, casa. É como eu, senador Ed Salgado. Nós arrumamos, casamos e nós não enganamos. Mas vamos trabalhar. Presidente, por que Uberlândia como marco de lançamento da chapa Lula e Calil? Olha, Olorival, primeiro porque Uberlândia é uma das cidades mais importantes desse país. É certamente uma das cidades mais importantes de Minas Gerais. E porque o trângulo mineiro é um polo de desenvolvimento, sabe, altamente respeitável. Tanto no setor de serviço, setor de comércio, setor do agronegócio. Então, é muito importante dar o pontapé inicial numa cidade extraordinariamente grande, uma cidade rica, com problemas como todas as outras cidades brasileiras. E eu acho que eu não poderia, como eu já fui a Belo Horizonte esse ano, já fui a Contagem, já fui ao governador, já fui a Juri de Fora, e eu, então, tomei a atitude de que seria importante a gente fazer o ato de lançamento da pré-candidatura do companheiro Calil em Uberlândia. Muito bem. O senhor está falando também para Bons Ventos, Araguari, Mani, Araguari e todo Alto Paranaíba através da nossa rádio vitoriosa 105.5. O candidato, pré-candidato, o que o senhor viu em comum em Alexandre Calil para tê-lo como seu candidato ao governo de Minas Gerais? Olha, primeiro, eu conheci o Calil uma vez num jantar, quando o Pimentel era governador do estado de Minas Gerais, e eu já conheci o Calil do sucesso do Atlético Mineiro, da grande gestão que ele fez no Atlético Mineiro, e depois eu tive o prazer de conhecer o Calil já como prefeito. E na conversa com o Calil eu senti um homem da mais alta competência profissional, um homem disposto a fazer as coisas corretamente, um homem cheio de vontade de trabalhar, cheio de vontade de mudar, e foi interessante porque eu pouco conheci ele, e ele disse para mim, e isso acho que era por volta de 2017, 2016, ele disse para mim, olha, eu queria lhe falar que se eu sou candidato a presidente, eu vou votar no senhor. Ou seja, ele nem me conhecia direito. Então eu acho que depois disso ele se lança pré-candidato, eu comecei a trabalhar a ideia de que era preciso construir um palanque forte, não apenas para que eu tivesse uma forte eleição no estado de Minas Gerais, mas para que o Calil também fosse eleito governador. E a ideia que eu tenho é que se a gente ganhar as eleições para presidente, a gente ganhar Minas, ganhar São Paulo, ganhar o Rio de Janeiro, a gente pode fazer uma revolução nesse país do ponto de vista do crescimento econômico, da distribuição de renda, porque na verdade é isso que está precisando no Brasil. Ou seja, eu queria te dar um número para você ver que loucura, que loucura, Lourival. As empresas listadas na Bolsa de Valores cresceram no trimestre deste ano 80%. Em compensação, a renda dos 5% mais pobres caiu 34% segundo o IBGE. Então toda vez que você ouve falar em crescimento do PIB, crescimento na Bolsa de Valores, você precisa sempre se perguntar se esse crescimento foi repartido com aqueles que trabalham nessas empresas. E normalmente o que a gente está percebendo é que não é. É que o rico continua ficando cada vez mais rico, o pobre continua cada vez ficando mais pobre. Nós tínhamos 2 mil pessoas que moravam nas ruas de Belo Horizonte em 2012, hoje nós temos mais de 8 mil pessoas morando na rua. Ou seja, significa que houve um empobrecimento da sociedade brasileira. Eu acho que o Calil tem esse dinamismo, o Calil tem pegada, ele tem disposição. E juntos nós vamos fazer esse país ficar muito melhor, bem melhor, mas muito mesmo melhor. Porque o povo precisa comer, trabalhar, estudar, ter acesso ao lazer, ter acesso à cultura e poder criar sua família em paz e com muita tranquilidade, sem a quantidade de ódios e a quantidade de mentiras que nós temos hoje. Nós estamos às 9h37. Foi o meu escolhido para fazer a dobradinha em Mirajares. Muito bem, 9h37, estamos entrevistando aqui o nosso ex-presidente Luiz Nascimento da Sul, e pré-candidato a presidir novamente, a comandar o país. Uma pergunta aqui, ó, com o senhor presidente, como o presidente o senhor estava, claro, o Berlândia foi contemplado com grandes obras, duplicação, o Berlândia-Uberaba, o Berlândia-Catalão, o Berlândia-Trevão, Anel Viário-Sul. Para o próximo mandato, qual o grande projeto de governo que o senhor tem para a nossa cidade, para o Ternão Mineiro e Alto Paraná? Olha, eu poderia te dizer que, inclusive, a maior usina de saneamento básico do Brasil foi feita em Uberlanda por nós, que o presidente acabou de inaugurar. Mas fomos nós que começamos a fazer essa obra de saneamento básico. Olha, se a gente for listar a quantidade de obra que nós fizemos, se a gente for listar a universidade, os campos avançados, a Universidade de Uberaba, que nós transformamos a faculdade, as escolas técnicas que nós fizemos, os institutos federais, você vai perceber que nós fizemos uma revolução muito grande nessa região, e é preciso fazer muito mais. Porque, veja, se nós quisermos que o Brasil se transforme num país importante no mundo, do ponto de vista econômico, que o Brasil possa ser um país levado a sério no mundo, nós precisamos crescer, e para crescer você tem que gerar emprego de qualidade. E para que tenha emprego de qualidade, você precisa investir na educação. Se você não conseguir investir na educação, investir em ciência e tecnologia, vestir para formar a nossa juventude, o Brasil não vai crescer. É a educação a base do desenvolvimento do país. E nessa educação você formar muitos engenheiros, formar muita gente especializada em engenharia espacial, na informática, porque é isso que vai dar o Brasil. E Uberlândia é uma cidade polo. Uberlândia é uma cidade grande, é uma cidade rica, é uma cidade que cresceu bastante. Então, eu acredito que essa coisa que nós precisamos fazer para o Brasil voltar a crescer. Eu já disse que quando ganhar as eleições, eu pretendo, logo depois da posse, fazer uma reunião com todos os governadores brasileiros, todos, sem perguntar de que partido é o governador, para que a gente estabeleça as prioridades de cada estado na questão da infraestrutura educacional, na infraestrutura da saúde, e também na infraestrutura de rodovia, de ferrovia, para que a gente tome uma atitude conjunta, recuperar a aliança e a relação civilizada entre os entes federados, para que a gente possa fazer a economia brasileira voltar a crescer de verdade. Porque o crescimento que gera emprego, o emprego gera salário, o salário gera consumo, o consumo gera mais emprego, gera mais salário, gera mais comércio, ou seja, e a economia dá um salto de qualidade, e a gente vai viver o que nós vivemos em 2010, a gente vai viver o que nós vivemos em 2008, quando mesmo com a quebra do Banco Lehman Brothers, nos Estados Unidos, eu disse que a crise seria uma marolinha para nós, e ela foi uma marolinha porque a economia terminou em 2010 crescendo 7,5% ao ano e o comércio por volta de 14%. Então é isso, nós precisamos fazer a roda da economia girar, e para a roda da economia girar, o pobre tem que ter direito de consumo, o pobre tem que ter direito de ter um dinheirinho para comprar um vestido para sua filha, para comprar um sapato para o seu filho, para comprar comida, para comprar caderno de qualidade, ou seja, essas coisas que nós precisamos fazer, nós precisamos garantir as pessoas de que eles vão ter o mínimo necessário para sobreviver com dignidade, e isso depende muito da distribuição de riqueza, depende muito do crescimento econômico, e é isso que nós vamos fazer, por isso nós vamos fazer um grande investimento de infraestrutura, eu tenho consciência que quando o governo conquista a credibilidade, o governo tem que dar o pontapé inicial e colocar dinheiro público para começar a crescer, o governo tem que convencer os empresários privados de que é importante eles participarem desse crescimento, e eu tenho certeza que não tem nenhum candidato no Brasil, que não tem nenhuma pessoa que tenha a credibilidade que eu conquistei no exterior, para que a gente convença, dar investimentos estrangeiros a virem para o Brasil, não para comprar empresas estatais ou comprar nossas empresas, mas para fazer investimento novo, para gerar crescimento econômico e para gerar emprego e distribuição de riqueza, é isso que vai acontecer no Brasil, você vai voltar a sorrir outra vez, você vai começar os seus programas com alto humor, no alto astral, porque você vai perceber que não tem mais criança pedindo esmola nas ruas de Uberlândia, você vai perceber que não tem mais gente dormindo nas ruas de Belo Horizonte, você vai perceber que o povo vai estar trabalhando e vivendo dignamente, você não vai ver mais ninguém na fila do açougue para pegar o osso, você não vai ver as pessoas ficarem na beira da estrada para pegar um caminhão tombado e roubar a carcaça de frango para comer, você não vai precisar ver as pessoas e no fim da feira, quase uma hora da tarde para comprar a xepa, não. As pessoas vão ter de viver, sabe, comendo bem e comida de qualidade. E as custas do seu trabalho, as custas do seu suor, as custas da sua capacidade, porque é isso que dá orgulho no homem e numa mulher. O povo de Uberlândia eu conheço bem, e de Minas Gerais, Uberlândia teve a promessa, Uberlândia vai voltar a sorrir, e o governo que nós temos aqui, o prefeito Uberlândia está chorando cada vez mais, não tem moradia para o povo, o povo está sofrendo aqui. Mas vamos seguindo com a entrevista. Presidente, mesmo sendo o presidente do Brasil por dois mandatos e deixando o governo com 87% de aprovação do povo brasileiro, sempre há o que aprender, caso seja eleito, o que o senhor colocará em prática que ainda não foi feito nos dois mandatos para tirar o Brasil do buraco? Ô, Lourival, veja aqui, veja aqui que loucura que a gente está vivendo. Quando eu deixei a presidência, eu imaginei que o Brasil já estava na sexta economia do mundo, eu imaginei que o Brasil poderia chegar à quinta economia do mundo. Aí deram um golpe na Dilma, prometendo fazer uma ponte para o futuro, e essa ponte que foi feita só ficou um abismo. A ponte não existe. Jogaram o Brasil num buraco. Então, eu estou concorrendo às eleições dez anos depois que eu deixei a presidência. Dez anos, não. Doze anos depois que eu deixei a presidência e eu estou encontrando o Brasil pior do que quando eu peguei em 2003. Veja que loucura. A inflação está um pouco maior do que eu peguei em 2003. A taxa de juros está maior. Ou seja, você tem um empobrecimento da sociedade que a gente não tinha. Uma dona de casa hoje não pode comprar um multijão de gás porque aí em Uberlândia deve estar a R$113, R$115. Tem lugar no Brasil que está a R$150. Você compra um carro e não pode mais encher o tanque de gasolina. Nós temos 33 milhões de pessoas passando fome segundo o IBGE. Então, o que que eu vou fazer de novo? Eu poderia citer, poderia dizer para você nós, quando governamos o Brasil, só em Uberlândia nós fizemos 25 mil casas do Minha Casa Minha Vida. Quantas casas foram feitas depois que o PT deixou o governo? Quantas casas? Não foi feito casa? Porque o Minha Casa Minha Vida foi o maior programa habitacional da história do Brasil. Foram mais de 4 milhões de casas contratadas. Então, o que nós fizemos em Uberlândia de desenvolvimento, o que nós fizemos em Uberaba de desenvolvimento, o que nós fizemos, sabe, nas estradas mineiras, e eu sei que falta muito, porque as estradas mineiras foram quase todas federalizadas, e o Aécio, quando era governador, não fez o que tinha que fazer, porque esse foi o acordo feito com o Malan. Então, o que que nós vamos ter que fazer? Imagina a loucura, Luanival, eu posso voltar a ser presidente em 2022, 12 anos depois que eu deixei a presidência, e vou pegar o Brasil pior do que eu peguei em 2003. Significa que o problema do emprego é prioridade, o problema da saúde é prioridade, o problema do salário é prioridade, a questão da inflação é prioridade, o custo de vida é prioridade, porque o povo não está mais conseguindo comprar o que comer. Eu vou te dar um número aqui, Dorival, para você ver que absurdo. Tem um número aqui, a cesta básica, a cesta básica, que no meu tempo de Minas Gerais, ou melhor, a cesta básica, que em 2010 custava 206 reais, a cesta básica hoje custa 667 reais, ou seja, aumentou 222% e o salário mínimo não aumentou. Então você percebe que a gente vai voltar para refazer tudo o que a gente já tinha feito e tentar fazer coisas novas, é por isso que eu disse para você no começo da entrevista que eu queria reunir os governadores, ver com os governadores quais são as principais coisas que tem que fazer e a gente fazer junto um pouquinho de dinheiro do Estado, um pouquinho da União, um pouquinho do município, porque tem que envolver todo mundo. Eu vou conversar com os prefeitos como eu conversava quando eu era presidente, porque não é possível o Brasil ser rico ou Minas ser rica se a cidade é pobre. é na cidade que o povo tem escola, é na cidade que o povo quer médico, é na cidade que o povo senta um buraco na rua, é na cidade que a pessoa vive, então a cidade tem que estar bem. Então não é possível você governar a partir de Brasília esquecendo o Estado e esquecendo a cidade. Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos repactuar a necessidade de fazer crescimento nesse país. Eu disse para você agora há pouco, nós vamos tomar a atitude de fazer investimento público na questão da infraestrutura, nós vamos fazer porque o BNDF volta a ser um banco de desenvolvimento de verdade, nós vamos mudar um pouco o BNDF ao invés de emprestar dinheiro para grandes projetos, para empresas grandes, nós vamos ter que emprestar dinheiro para pequenas e médias empresas, nós vamos ter que valorizar muito e criar uma forma de investimento ao pequeno empreendedorismo nesse país que precisa muito, nós vamos incentivar a construção de muitas cooperativas nesse país para gerar emprego em pequenas comunidades, para gerar emprego nas vilas, nós vamos continuar investindo na educação porque se alguém falar para mim que educação é gasto, vai tomar um cascudo porque educação é investimento e é o mais importante investimento que você faz no país. Fica muito mais barato investir na construção de uma sala de aula numa universidade ou numa escola pública do que investir numa cela, numa cadeia. Então fica muito mais barato cuidar de um estudante do que cuidar de um preso, meu caro. Então nós vamos fazer esse país voltar a ser feliz, esse país vai voltar a crescer e é isso que eu estou dizendo para você. Depende do Estado, depende de você ter muita credibilidade, depende de você convencer os empresários a fazer investimento e depende de você convencer externamente investidores estrangeiros em voltar em coisas novas no nosso país. Além disso, continuar exportando muito o agronegócio, tentar recuperar o parque industrial brasileiro. Você sabe que a gente já teve na indústria brasileira o PIB industrial já foi 30%. Hoje o PIB industrial é apenas 11%. Significa que as empresas brasileiras desapareceram. Então nós temos que saber que tipo de empresa nós vamos fortalecer, que tipo de empresa a gente vai querer criar, que tipo de empresa a gente vai fazer. E sobretudo, Lorival, que tipo de emprego? Com essa coisa do mundo digitalizado, com essa coisa da indústria de dados, com essa coisa de 5G, 4G, 3G. Ou seja, nós vamos ter que unir governo, trabalhadores, universidades e pesquisadores para que a gente descubra que tipo de emprego a gente pode oferecer para a juventude brasileira que precisa trabalhar e estudar. Esse é um desafio extraordinário, é um desafio que eu quero enfrentar. Porque quando a gente fala que a juventude é o futuro do país, não pode ficar só na palavra, nós temos que garantir, oferecendo oportunidades para que essa meninada toda possa ser melhor do que a nossa geração. E é isso que eu vou fazer. Pode ficar certo. Muito trabalho. Ao invés de ficar fazendo motocicleta em Los Angeles, em Miami, ao invés de ficar fazendo passeata de jet ski, ao invés de ficar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar esse país, conversar com o nosso povo, sentir a alma do nosso povo para governar para o povo e junto com o povo. Muito bem, nós estamos entrevistando aqui o pré-candidato da presidência do Brasil, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que neste momento ele fala para mais de 2 milhões de pessoas só em Uberlândia e região. Só Uberlândia são mais de 800 mil pessoas que acompanham diariamente a Vitoriosa, também Araguari, Bons Ventos FM, Mania FM, Alto Paranaíba. Lula, o que não foi feito nos 8 anos do seu mandato que o senhor quer voltar para colocar na prática? Tu não fiz isso, eu quero fazer. Ah, eu quero fazer muita coisa. Eu quero melhorar mais a saúde do que nós melhoramos. Eu quero fazer com que o SUS, eu não sei se você sabe, Lourival, o SUS apanhou muito desde que nós criamos o SUS na Constituição de 88. O SUS foi muito atacado, o SUS apanhou muito, sobretudo da iniciativa privada na hora da saúde. Só se via defeito no SUS. Quando aparece o COVID, me parece que foi a mão de Deus, sabe, que o SUS levantou a moral, sabe, de médicos, enfermeiras e profissionais, porque se não fosse o SUS, a gente tinha tido mais de um milhão de mortes nesse país. Então, eu acho que nós vamos melhorar a saúde, melhorar muito. É preciso garantir que as pessoas mais humildes não vá ao médico e saia com uma receita na mão, sem ter remédio para comprar. Tem que sair com remédio na mão. eles acabaram com farmácia popular, acabaram com a quinta em farmácia popular, acabaram com o mais médico que levava médicos nos lugares mais longínquos desse país. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos continuar aprimorando, recuperar o ProUni, recuperar o CIEF, fazer com que a educação volte a ser prioridade nesse país. E vamos fazer um grande investimento de infraestrutura. você está lembrado do PAC. Eu lancei o PAC em 2007. Pois bem, meu caro, o PAC foi o maior programa de investimento em infraestrutura que esse país teve conhecimento. O PAC gerou milhares e milhares de empregos. No nosso período de governo, foram gerados 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Então, nós agora vamos ter que fazer uma revisão na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, na perspectiva de adequar aos tempos atuais sem que os trabalhadores voltem a serem escravos. Porque, vejam, os trabalhadores que estão trabalhando em aplicativos hoje, eles são vendidos para a sociedade na ideia de que eles são empreendedores. Mas eles não têm nenhum direito se o carro quebra, se a motocicleta vira, se a bicicleta quebra. Ou seja, o cara não tem nenhuma seguridade social nem para ele nem para a família. Então, é preciso que a gente garanta a esses trabalhadores o direito mínimo. Nós temos um exemplo importante que é a cidade de Araraquare, em São Paulo, em que o prefeito está pegando esses trabalhadores de aplicativo, está organizando eles em cooperativa, construiu um lugar lá, arrumou um lugar para que fosse a sede das cooperativas e ao invés da empresa de aplicativo ficar com 50% do que a pessoa ganha, a pessoa fica com 90% do que ganha e apenas 10% para o gerenciamento da cooperativa. É uma nova forma de gerar empregos e de valorizar a criatividade do povo brasileiro. Olha, presente aqui no estúdio da Vitoriosa, acompanha a entrevista, Gilmar Machado, pré-candidato a deputado federal, Dandara, vereadora de Uberlândia, pré-candidato a deputado federal, Patrícia Mello, vice-presidenta do PT de Minas Gerais, os assessores de Gilmar Machado e assessores também da vereadora Dandara. Presidente, como está o debate do Lula com os grandes empregadores deste país, acredito que atacar de forma muito contundente e esse desemprego seja uma luta muito grande. Como está essa conversa do senhor com os empresários? Olha, primeiro, Lourival, um abraço de coração ao Gilmar, a Dandara e a todos os companheiros e companheiros que estão aí. E eu tinha esquecido, eu quero que você transmita um abraço ao Hélio Salgado, nosso grande senador. Daqui a pouquinho eu não ia deixar ele fazer uma pergunta para o senhor nem o Gilmar Machado, mas daqui a pouquinho eles estão aqui no estúdio. O senador também está aqui. Então, dê um abraço para ele. Deixa eu lhe falar uma coisa. Fale. Eu pretendo... Você está lembrado que quando eu ganhei as eleições em 2003, quando eu tomei posse, eu criei um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Sim. Esse conselho tinha praticamente 90 pessoas dentre os quais todos os grandes empresários brasileiros, médios empresários, pequenos empresários, sindicalistas, religiosos. Eu vou recriar o Conselho. Eu vou recriar o Conselho. Talvez eu crie mais de um Conselho para separar a parte da agricultura da parte empresarial, quem sabe para separar os grandes empresários dos pequenos empresários. Eu pretendo fazer com que esse país se transforme num centro de debate cotidiano envolvendo todos os segmentos organizados da sociedade para que todos assumam a responsabilidade pelo Brasil. Porque aí você veja, quando eu faço uma reunião com um banqueiro, ele quer saber do teto de gasto, ele quer saber da taxa de juros, ele quer saber do ajuste fiscal. Nunca nenhum banqueiro perguntou para mim, ô presidente, eu queria ajudar o povo de rua, ô presidente, eu queria acabar com a pobreza, ô presidente, eu queria participar com o senhor, eu queria ajudar o Brasil. Não, ele só pensa no dele. Ou seja, então, o que eu quero é que toda essa gente pense em ganhar dinheiro, mas essa gente pense em contribuir para que a gente possa acabar com a pobreza. O número que eu te dei agora há pouco de que as empresas listadas na Bolsa num trimestre ganharam 80% e o salário dos cinco mais pobres caiu 34%, é o retrato de que, você está lembrado em 1974, na época do regime militar, a economia crescia 14% nos anos 70, mas não havia distribuição, o crescimento tinha só o bolso de alguns e nós queremos que o resultado do crescimento seja distribuído como nós fizemos no meu governo, no governo da Dilma, ou seja, o que a gente fazia? Todo ano a gente reajustava o salário mínimo, a gente reajustava, sabe, com base na inflação e dava aumento real em relação ao crescimento do PIB nos últimos dois anos, é por isso que nós aumentamos o salário mínimo em 74%, é preciso que o crescimento econômico seja redistribuído, porque quando as empresas têm prejuízo, o trabalhador paga, ele é mandado embora, ele não tem aumento do salário, agora quando a empresa cresce, ela precisa retribuir aquilo que é a parte do crescimento precisa ser distribuído para os trabalhadores, porque não existe nenhum patrão que faça a sua empresa crescer, porque ele não está lá no chão de fábrica trabalhando, quem faz a empresa crescer são os trabalhadores, agora na hora de repartir o lucro fica só com um? Não, é preciso rediscutir esse país, senão a gente não vai ser uma nação civilizada e para ser uma nação civilizada todo mundo precisa participar do crescimento e todo mundo precisa participar do resultado, é esse país que eu pretendo construir, é esse país que eu pretendo discutir com a sociedade brasileira, por isso nós vamos convocar muitas conferências nacionais para discutir todos os assuntos graves nesse país, para que a gente possa fazer com que a sociedade seja co-participante, que a sociedade não seja apenas coadjuvante, votando e deixando as coisas acontecerem, a sociedade tem que se transformar no sujeito da história, da transformação desse país, para poder ajudar o governo a governar, porque se você é um governo que você trabalha 24 horas por dia, tem difícil, agora quando você é um governo que não trabalha, só faz motossiata de fake news, não vai para lugar nenhum país, é o que está acontecendo com o nosso querido Brasil. Muito bem, essa entrevista eu iria o dia inteiro, mas a gente sabe que a gente não é grande, a produção já está aqui, Lourival, mas eu tenho aqui o senador Werd Salgado para fazer uma colocação ao senhor e depois o Gilmar Machado. Senador, à vontade com o Lula. Presidente, foi preciso vossa excelência me chamar ao microfone, porque o meu radialista não me deu oportunidade nem para mim, nem para o Gilmar, foi ordem de Lula, eu não chamaria não. Presidente, prazer em falar com o senhor, eu realmente cada vez que eu escuto, não vou nem ficar elogiando tanto que parece puxar essa puxação de saco, mas na verdade eu participei na eleição de 2002 a 2010 durante os seus dois mandatos, eu e o Helio Costa, depois virei senador durante cinco anos e meio e pude conviver com vossa excelência. E assim que nós ganhamos a eleição, uma coisa que me marcou muito, foi no café da manhã que eu e o Helio Costa nós não tínhamos tomado posse, fomos tomar com vossa excelência e aí chegou uma hora que o senhor falou o seguinte, olha, eu preciso botar comida na barriga do povo porque uma pessoa mal alimentada não pode correr atrás de emprego. E aquilo, eu não sou carreirista político, saí dali e falei para o Helio, Helio, por que esse cara está falando disso? Como é que é isso? E eu observei, o senhor criou a Bolsa Família, botou a comida na barriga do povo, depois criou emprego, que veio evoluir no país, na verdade é essa. E eu vejo hoje o senhor muito mais, um homem sofrido, passou pelo que falou, não estou falando só de operações, não estou falando de tudo, de não deixarem isso aí para o enterro do neto, não deixarem isso aí para o enterro do irmão, são coisas que isso afeta a alma da pessoa. E o senhor passou da fase de querer mostrar que é corajoso, o senhor não tem nada para provar, o senhor vai fazer um trabalho que o senhor conhece bem. Quem viveu os oito anos do governo de vossa excelência sabe como o país progrediu. Um dia eu estava no meu banco que é o Bradesco, lá em São Paulo, e os caras começaram a falar, eu falei, meu amigo, vê quando o Bradesco ganhou mais dinheiro, depois desce ali na rua, pergunta ao baleiro quando ele ganhou mais dinheiro. A economia corria, o dinheiro só dá prazer quando ele passa da mão de um para o outro. É a única coisa que faz girar. E o senhor deu dinheiro para esse povo que não consumia, colocou dinheiro na mão dele, todo mundo achava que isso ia gerar inflação. E não gerou inflação e o povo começou a viver melhor e todo mundo andando na rua, saia de tarde, saia aquele movimento na rua. Isso hoje não tem. É o que eu costumo falar pra todos que conversam comigo, não adianta ter alguém que não tenha vindo de baixo, que tenha um coração, que saiba como é que você ia sentir o fome, como é que ia fazer. Isso eu falo, eu tive amigos como Eduardo Campos, era meu amigo, todo mundo pensava, esses grandes líderes pensavam como o senhor. E hoje eu não entendo como é que pessoas que viveram na fase que o senhor foi presidente ainda podem contestar o tipo de modelo que virá com a sua administração, vossa excelência vencendo a eleição. Eu não consigo entender. Mas pelo menos, presidente, quando eu chego em casa que o meu filho que tem 17 anos fala, pai, pô, o Lula vai lá na universidade, será que daria pra levar três amigos meus que querem conhecer o Lula? Garoto que não viu a sua administração. Então eu falei, mas por que? Não, eles gostam do Lula. tem garoto estudando numa boa escola, presidente, tem conhecimento. E o professor também que lecionou lá falou, pô, arruma um espaçozinho pra ver o Lula. Então, quer dizer, ainda há uma esperança nisso. Há uma esperança porque eu vi a sua administração, presidente. Eu não tô falando aqui que eu li no livro, li jornal, não, eu tava lá, pô. Eu vi, eu vi o seu sofrer em momentos difíceis, participei de reuniões fechadas. Aliás, aliás, você estava falando mal, de graça, você não pode nem conversar. Dentro da minha própria família é difícil até conversar. Como é que pode o povo de Uberlândia reclamar? O senhor fez a ligação pra Uberaba, cara. Não tinha aquela pista. Eu quebrava pneu indo pra Uberaba, pô. O Gilmar, aqui do meu lado, foram quantas casas o Gilmar colocou aqui? 25 mil casas aqui em Uberlândia. Não é possível que o pessoal não veja que isso pode voltar. Não vou ficar falando aqui, não, porque como eu sou seu fã, isso vai parecer coisa. Mas eu estou torcendo pro vossa excelência. Temos aqui pessoas acompanhando. Espero que o senhor vença essa eleição. Estou falando isso mesmo, o senhor se tornando candidato vença a eleição, porque o senhor não tem nada pra provar. O senhor não tem que provar que é corajoso. Já passou da fase de provar que é corajoso. O senhor quer deixar um legado que já deixou e destruíram. Então, presidente, estou torcendo, vi a sua história, participei da sua história e é por isso que eu defendo em todo local que o senhor volte a administrar esse país e tenha certeza que todo mundo vai ganhar dinheiro de novo. Lá de cima até lá embaixo. O movimento nas feiras vai aumentar. Então, é isso que eu estou torcendo. Que o senhor volte e mostre tudo o que o senhor já sabe fazer, né? Não vai precisar de dois anos pra aprender como é ser presidente. O senhor já foi. Então, nós vamos ganhar aí dois anos. Que aquele que ganha aprende a ser presidente pra depois fazer durante dois anos. Não, o senhor já sabe como é que é. O senhor já sabe como é que manda. O senhor já sabe quem botar lá. O senhor sabe como agregar o governo que alguns chamam de centrão. Eu não sou centrão. O centrão é o governo. Eu sou os deputados que acreditam no governo. Pode acreditar no que está aí, no que vai vir. Então, presidente, estou aqui, realmente. Obrigado pro meu locutor me dar a palavra. Se o senhor não pede, ele não deixava falar. Foi. Pois é, o Lula te pediu. E o senhor também tá com a senhora Dandara, que é uma pessoa de grande momento político que tá vivendo, rejuvenescendo toda a política. Então, presidente, estou aqui e amanhã vou estar lá e transmitir ao vivo tudo que o senhor vai falar. Aqui o pessoal, o Wander, da rádio, o diretor, já programou tudo que vamos transmitir o seu recado de pré-candidato. Um abração pro senhor. Um abraço, Wellington. Wellington, é importante fazer justiça. Você não estava vendo. Você estava ajudando a fazer porque você, enquanto senador, foi um companheiro que deu muita força pra que a gente pudesse aprovar as coisas que nós aprovamos no Senado. Por isso, obrigado, Wellington. Wellington, eu só queria dizer uma coisa no assunto que você puxou. Governar não é difícil se você tiver consciência que o país não é teu, que você precisa governar pro povo que te elegeu. Então, todo mundo sabe quais são os problemas do povo brasileiro. Todo mundo sabe. Da pessoa mais pobre à pessoa mais rica, todo mundo sabe que não é normal um país que é o terceiro produtor de alimento do mundo ter 33 milhões de pessoas com fome. Todo mundo sabe que o Brasil é o primeiro produtor de proteína animal do planeta Terra. Não é possível as pessoas ficarem atrás de osso ou atrás de cacaça de frango. Todo mundo sabe que esse país precisa de obra de infraestrutura para gerar emprego. As cidades não têm saneamento básico, muitas cidades não têm aquilo que é o mínimo necessário, salto a salto, salto de iluminação em muitas cidades brasileiras. É preciso que a gente faça dessas coisas para gerar emprego. Quando nós criamos o PAC em 2007, a gente acertava com as empresas para contratar os trabalhadores da cidade para gerar emprego na cidade. Ora, se você tiver emprego, se você tiver educação, se você tiver área de lazer para essa juventude e eles estiverem estudando, você vai ter menos violência na rua, vai ter menos assalto de celular, vai ter menos assalto de qualquer coisa. Porque é a miséria que às vezes criam o ímpeto das pessoas fazerem coisas que eles não fariam normalmente. Então, é preciso que a gente leve em conta que o Estado precisa cumprir com a sua função com as comunidades. O Estado tem que levar emprego, tem que levar saúde, tem que levar educação, tem que levar saneamento básico, tem que levar cultura. Essas coisas que são necessárias e que o Estado não leva. Então, eu queria te dar um exemplo. Você imagina o que está acontecendo agora? Já desmontaram a Petrobras, já privatizaram a BR, está lembrado? O que ele dizia? Se a gente privatizar a BR, vai ter muitas empresas vendendo gasolina e vai baratear o preço da gasolina. O que aconteceu? hoje nós temos mais de 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos. O Brasil era exportador de gasolina, agora o Brasil está comprando dos Estados Unidos. E o que acontece? O seu Pedro Parente, que era presidente da Petrobras, numa canetada, ele fez o PPI, o preço de paridade internacional. Então, nós que trabalhamos com salário irreal, nós que produzimos irreal, nós que comemos irreal, nós estamos pagando a gasolina ao preço internacional quando o Brasil é alto o suficiente. Porque o governo não tem coragem de assumir a responsabilidade de que é ele o responsável pelo aumento de preço. Esse aumento da gasolina, do óleo, diesel e do gás e da energia elétrica representa 50% da inflação. O seu Bolsonaro fica jogando da culpa em cima do governador quando ele deveria saber que a culpa é da covardia dele de não ter coragem de assumir o papel do presidente. Como é que o presidente de uma empresa indicada pelo presidente da república numa canetada aumenta o preço e esse presidente que manda no presidente da Petrobras não teve coragem que com a canetada desfazesse o preço. Aí agora resolve privatizar a Eletrobras. Dizendo o quê? que vai ter mais empresas e vai baratear. Não vai baratear. A hora que privatizar a Eletrobras não vai ter mais luz para todos porque nenhuma empresa não tem empresário socialista nesse país que está disposto a fazer energia ligação de graça na cara das pessoas. Não tem. Nós fizemos e fizemos ligações em quase cinco da Amazônia ao Nordeste ao Centro-Oeste ou seja não teve lugar que a gente não levou energia elétrica nesse país. Ora então o governo serve para isso. O que o atual governo está fazendo? É como se fosse o marido cavado com a sua família toda lá e ficasse desempregado. Aí no primeiro apete fala mulher vamos vender a geladeira venda a geladeira. No mês seguinte mulher vamos vender a televisão venda a televisão. Depois a mulher vamos vender a nossa cama venda a cama. Ô mulher vamos vender mais o que? Quando não tiver mais nada para vender vai fazer o que? Então a pergunta que eu faço é o seguinte quem não sabe governar quem não tem coragem de tomar decisão quem não sabe lidar com os problemas sociais vende aquilo que é o patrimônio público. Querem vender Banco do Brasil já quiseram vender BNDES a Caixa Econômica vão vender a Eletrobras já querem vender a Petrobras ou seja o gente não sabe governar por favor peça a conta e vá embora e permita que alguém que saiba governar esse país pensando no povo governe esse país. Esse país não precisa passar pelo que está passando não precisa passar. Eu sinceramente às vezes eu fico triste Lourival porque eu vivi esse país eu vim de Pernambuco em 52 1952 eu vim por causa da fome eu vim por causa da fome 70 anos depois 70 anos depois a fome está pior do que estava em 52 e eu tenho orgulho de dizer que eu e o PT acabamos com a fome nesse país reconhecido pela ONU foi o melhor momento de inclusão social da história desse país em que banqueiro ganhou fazendeiro ganhou mas o trabalhador também ganhou o pobre pôde subir um degrau na escada das conquistas sociais o pobre pôde entrar numa universidade o pobre pôde entrar numa escola técnica é assim que a gente tira esse país da desgraça é assim que a gente fica importante é assim que a gente fica respeitado no mundo coisa que o Brasil era protagonista e que agora não é você imagina uma coisa engraçada eu não sei se você se deu conta Lourival o atual presidente foi participar de uma cúpula fracassada nos Estados Unidos porque 12 presidentes não foram e não sei se você viu o anúncio que a imprensa brasileira não tratou bem o presidente Biden num momento de generosidade com a Amazônia ofereceu 12 milhões de dólares para ser repartido entre Brasil Peru e Venezuela se não falo a memória ou Peru e Colômbia uma coisa assim ou seja 12 milhões de dólares significa 4 milhões para cada país eu não sei se ele estava zombando do Bolsonaro eu não sei se o Bolsonaro entendeu mas o Bolsonaro que recusou o fundo da Alemanha e da Noruega que eram bilhões eu não sei se ele aceitou os 4 milhões que os Estados Unidos ofereceu então só alguém só pode ter falado em 12 milhões porque não levou a sério o Bolsonaro porque não levou a sério sabe quando ele fala que a conversa foi extraordinária que foi fantástica diga o que conversou diga qual foi o acordo ele foi lá segundo as empresas americanas pedir para o Biden ajudar ele a não deixar eu ganhar as eleições será que isso é verdade? eu vi ontem na imprensa eu vi na imprensa americana de que o presidente Bolsonaro foi aos Estados Unidos pedir para o Biden ajudar ele a não deixar eu ganhar as eleições eu por Deus do céu Lourival que eu não acredito que seja verdade eu não acredito porque isso é se humilhar demais o seu Bolsonaro precisa criar a coragem e conversar com o povo parar de fazer motocicleta bicicletada cabalada aviãozada ele está fazendo essas coisas que envolvem os milicianos dele ou seja vai para a rua conversar com o povo vai explicar por causa da fome vai explicar o preço da gasolina vai explicar o preço do gás o preço do óleo livre vai conversar com as pessoas então meu caro seguinte quem vai ganhar as eleições nesse país Lourival não é o Lula não é um candidato não é um partido quem vai tirar o Bolsonaro é o povo brasileiro que está cansado que está cansado de tanta mentira que está cansado de tanta sordidez que está cansado de tanta injúria de tanto pecado porque é um presidente que utiliza o nome de Deus em vão e você olha na cara dele olha nos olhos dele quando ele fala ele não acredita em Deus ele fala em Deus por conta das eleições não tem pecado maior do que utilizar o nome de Deus em vão sabe então o cidadão que tem um comportamento lesiano como ele tem que ofende a Suprema Corte que ofende a Câmara que ofende o Senado que ofende o Sindicato que ofende as mulheres que ofende negro que ofende estudante que não quer fazer universidade que loucura que é essa que loucura o que esse cara pensa que ele está fazendo nesse país o que esse cara pensa que representa então nós vamos ter que recuperar esse país para o povo brasileiro nós vamos ter que recuperar esse país para o povo brasileiro e é isso que eu estou disposto a brigar estou disposto a dedicar cada minuto da minha vida para fazer o povo compreender que ele pode voltar a ser feliz ele pode voltar a comer a estudar a trabalhar a viver em harmonia com a sua família sabe não utilizar a religião em vão não utilizar a religião quando você está tratando da sua espiritualidade da sua fé você tem que ter respeito você tem que ter respeito com você respeito com Deus respeito com os outros que estão vendo você falar não fale bobagem porque você está você está cometendo uma heresia e você Bolsonaro cada vez que fala em Deus você está cometendo uma heresia porque se tem uma coisa que você não acredita em Deus pelos pecados que você comete bom só para terminar estou vendo rapidinho boa palavra a pergunta do senador a colocação a Dandara que é pré-candidata que tem três pré-candidatos a deputado federal então a Dandara vai só falar um bom dia para o senhor e também o Gilmar Machado que a gente sabe que o senhor já tem que encerrar a gente entende fique à vontade Dandara bom dia obrigada Lourival obrigada ouvintes da rádio quero mandar um abraço grande para o nosso eterno presidente Lula quero dizer para você Lula que quando deram o golpe na presidenta Dilma prenderam o senhor injustamente eles tinham o objetivo destruir o PT tentar desmoralizar as nossas lideranças mas não conseguiram nas eleições de 2020 a vereadora mais votada de Uberlândia é uma mulher jovem trabalhadora professora do PT mostrando que em Uberlândia na região do Triângulo Mineiro o PT está vivo está forte está ousado e está muito combativo estamos organizando tudo aqui em Uberlândia para fazer uma festa um ato bonito no dia de amanhã quero convidar mais uma vez toda a população de Uberlândia do Triângulo Mineiro da região para estar com a gente na Unitri cinco da tarde com o nosso presidente Lula e com o nosso pré-candidato ao governo Alexandre Calil obrigado Lourival obrigado ouvintes até amanhã presidente obrigado lembrando uma falha minha uma falha minha aqui também aqui no estúdio com a outra pré-candidata a Patrícia Mello que é vice-presidente do PT em Minas Gerais a estadual desculpa a minha falha pode falar presidente presidente Lula eu quero cumprimentá-lo dizer que Uberlândia vai acolhê-lo de braços abertos estamos preparando aqui com muita força porque nós temos certeza que o senhor vai democratizar de novo o orçamento não vai ter o orçamento secreto mais eu tive a oportunidade de ser seu líder no congresso na área do orçamento na comissão mista de orçamento e não tinha orçamento secreto o orçamento era aberto discutido com toda a população eu tenho certeza também senhor presidente o senhor vai voltar 12 anos depois e vai fazer com que não é para Uberaba mas é para o Triângulo para Minas para o Brasil a planta de amônia vai voltar o senhor começou e o senhor vai retomar porque eles deixaram e pararam porque nós precisamos de novo o nosso agronegócio a agricultura familiar precisa de produtos precisa de fertilizantes e eu tenho certeza que o senhor vai fazer então amanhã 17 horas aqui na Unitri todos estamos aqui aguardando o senhor e a todos que estão nos ouvindo obrigado grande abraço obrigado Gilmar obrigado a todos vocês obrigado a Patrícia Mello sabe de ver que amanhã eu estaria aí com muita vontade de ouvir quero ouvir as pessoas falarem quero aprender um pouco mais e na medida do possível quero abraçar o maior número de pessoas possível estarei amanhã Lourival eu espero que você esteja lá também Lourival para mim te dar um abraço pessoalmente estarei com o bom prazer já acabou o Covid não abraçarei com o bom prazer aqui a única coisa que você pode pegar de mim agora é muita harmonia muita solidariedade muita fé muito humanismo e muito carinho é isso que eu tenho para dar agradeço o senhor toda a sua equipe aí e também aqui o Uberlândia o senador quer falar não vai falar não a rádio é do senhor mas não vai falar não o meu diretor Wander Tomás já falou assim é hora do presidente descansar obrigado presidente só para terminar alguma colocação que eu não fiz o senhor gostaria de falar para o povo de Uberlândia e do Brasil olha só dizer para vocês o seguinte é que eu estou com muito orgulho para ir amanhã eu sempre achei Uberlândia uma cidade maravilhosa uma cidade que é um modelo de desenvolvimento modelo de crescimento ou seja na hora que a gente estabelecer mais justiça nesse crescimento para que seja mais distributivo Uberlândia vai ser uma cidade ainda melhor do que é uma cidade modelo para esse país se Deus quiser e isso o PT quer contribuir por isso que a gente vai amanhã a Uberlândia quero dar um abraço nos trabalhadores nos bancários nos comerciários nas pessoas desempregadas nas pessoas empregadas nos empresários ou seja nos católicos nos evangélicos ou seja pode ficar certo porque amanhã tem abraço para todo mundo aí na nossa querida Uberlândia muito obrigado um abraço presidente que Deus te acompanhe amém querido então tá tchau bom então aí foi a entrevista que nós transmitimos através das rádios bom